E aí criativos, como é que vocês estão? Mais uma DR pra vocês, onde eu tô falando sobre os meus plugins favoritos do HitFilm. Se você ainda não viu os outros vídeos, clica aí nos cards e vê lá que tá show de bola, beleza? Então, antes da gente começar, eu já vou lembrar você, pra você não esquecer, de se inscrever nesse canal maravilhoso. E se você já é inscrito, você ativa as notificações, tá? Se inscreve aí, vamos ajudar eu chegar a 100k até o fim do ano. Vamos ver se a gente consegue? E se você já se inscreveu, é lógico, mete o dedão nesse like aí, porque assim o YouTube vê que você gostou do vídeo e continua recomendando pra você e pra mais outras pessoas, beleza? Ainda quero lembrar você que você pode me seguir lá no Instagram, pra gente ter um contato mais próximo, você vê os stories, bastidores, dia a dia, etc, e tudo mais. Fortalece mais ainda pra eu continuar produzindo conteúdo pra vocês, ok? Então agora sim, vamos lá. Nessa DR, eu vou falar pra você sobre o plugin Atomic Particle, certo? Esse plugin é o seguinte, ele é um... Eu tô colando mesmo, não interessa. É que eu anotei pra não esquecer o que eu ia falar, né? É o seguinte, você joga ali dentro de uma camada e é como se a camada, aquilo que você tá jogando esse plugin dentro, virasse um conjunto de partículas. Ou seja, é como se as partículas, elas estivessem formando essa imagem. E isso é muito legal, porque a partir daí, a gente consegue fazer várias coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. É isso mesmo que eu tinha pra falar. Então agora sim, vamos lá pra tela do computador pra eu te mostrar muito mais sobre esse plugin maravilhoso, HitFilm, maravilhoso. Vamos. De primeira aqui, a gente tem algumas opções pra mexer na transformação desse conjunto de partículas. Logo embaixo ali, tem o número de partículas no eixo X, no Y e no Z. Aqui, quanto maior for o número de partículas, menos vai dar pra ver essas partículas. Obviamente, a imagem vai ficar mais sólida. E se diminuir essas partículas, você dá um zoom ali e consegue ver os pontinhos, essas partículas formando a imagem. E depois tem uma escala ali que vai mexer na escala da imagem em si, separando essas partículas ou deixando elas mais juntas. E ainda tem um twister ali pra dar uma retorcida nessas partículas. Mais embaixo tem a aparência da partícula. No size ali, é o tamanho do ponto da partícula em si. Aí tem o size random, que é pra deixar o tamanho randômico dessas partículas. Opacidade delas e também pra deixar essa opacidade mais randômica. Ali, em Disperse, já começa a ficar mais interessante. Porque quanto mais você aumenta, mais separa essas partículas. E aí dá uma sensação de desintegração da imagem. E aqui é muito legal pra você trabalhar, por exemplo, quando você quer desintegrar alguma coisa, fazer algum efeito de teletransporte, alguma coisa nessa pegada. Voltando nas opções anteriores que eu já tinha mostrado, mexendo elas com essas partículas em dispersão, fica muito legal que você consegue ver tudo trabalhando junto e o que dá pra você fazer depois com essas partículas dispersas. Obviamente, depois você consegue animar essa dispersão em todos os outros parâmetros. Então, você pode fazer a dispersão das partículas e depois fazer elas voltando ao ponto certo pra formar a imagem. Então, vamos fazer um teste agora com esse plugin pra você ver melhor? Eu já fiz um efeito desse aqui no canal em outro vídeo, mas não usando o Atomic Particle. E agora eu vou usar ele. Então, 3, 2, 1, vamos desintegrar. Caraca, véi! Muito longo, tio! Vamos voltar, vamos voltar. Nossa, Joe! Logo embaixo ali tem a dispersão em função de um mapa. Ou seja, você pode escolher uma layer pra essa layer influenciar na dispersão das partículas. Então, ali eu coloquei um vídeo pra fazer essa dispersão das partículas. Então, as partículas vão fazendo a dispersão e essa movimentação conforme o movimento que eu tenho das áreas claras que eu coloquei nesse vídeo de mapa. Chegando ali no fractal, já começa a ficar uma coisa muito mais louca, porque a gente começa a fazer uma randomização na posição dessas partículas, fazendo como se fosse uma malha ali, fazendo a imagem virar um tecido, alguma coisa nesse sentido. E aí, conforme você aumenta essa primeira opção ali, você já começa a ter uma movimentação randômica, automática, fazendo essa malha aí. Ainda ali eu consigo fazer a dispersão das partículas, mesmo com o fractal junto. E depois ali eu ainda tenho o size, que vai variar o tamanho das partículas conforme a distorção. Tem ali ainda a wavelength, que é o tamanho dessa distorção do fractal, o tamanho das ondas na malha. Ainda interações ali e o speed, que é a velocidade desse fractal, certo? Ali embaixo, no flow, você consegue controlar o fluxo dessas partículas nos três eixos. Então, se você mexe em algum eixo ali, ele começa a parecer que está fazendo uma ventania, como se fosse uma tempestade de areia ali, uma tempestade dessas partículas. Então, elas vão todas seguindo um fluxo conforme a orientação que você coloca ali. Seguindo aqui, ali em displacement, você consegue fazer um deslocamento dessas partículas conforme alguma layer que você colocar ali, que você escolher. Mais embaixo ali, no size, você consegue controlar o tamanho dessas partículas conforme alguma layer. Então, a layer que você colocar ali, nas áreas mais claras dessa layer, as partículas vão ficar maiores. E nas áreas mais escuras, as partículas vão ficar menores. Ali em spherical warp, é óbvio, você consegue fazer uma esfera nessas partículas. E mais embaixo, na interação com o áudio, você consegue fazer a interação dessas layers conforme alguma track de áudio que você tiver na composição. E ali você tem quatro maps, que cada um deles você vai escolher que tipo de interferência esse áudio vai causar nas partículas e configurar tudo ali para deixar essa interferência do jeito que você quiser. Por exemplo, no 1 ali, eu estou colocando particle size. Ou seja, o meu áudio, ele vai influenciar no tamanho dessas partículas. Depois ali, ainda tem mais algumas opçõezinhas que são relevantes para fazer motion blur, iluminação, desfoque de câmera e tudo mais. Mas eu vou parando por aqui, porque é mais ou menos isso que eu queria mostrar para você ter ideias legais e ver as possibilidades que você tem aí. É isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa dica. Espero que tenha acrescentado algo para você de alguma forma, nem que seja só para entretenimento. E lógico, não esquece, cara. Já falei para você, vou falar de novo. Deixa o curtir aí no vídeo, porque isso me ajuda demais, ok? Quero mandar um agradecimento especial aí para a galera do HitFilm. Muito obrigado para você também, que assistiu esse vídeo até agora, até o final, porque você sabe que isso me ajuda demais. Não deixa de se inscrever, novamente lembrando, para a gente chegar a 100k até o fim do ano. Vai que dá certo, foco, força e fé. Aquele grande abraço para você. Você fica com Deus e me vê no próximo vídeo aqui no Criação Tática.